Um universo que é um escândalo nos principais cemitérios do Rio de Janeiro. Pessoas que não respeitam nem a morte, vendem crânios, dentes, todo tipo de osso. Um mercado macabro e clandestino que funciona à luz do dia. Jovens estudantes, futuros médicos e dentistas. O que pode parecer macabro e até assustador, para eles é material de estudo. Esses jovens entram na faculdade e a primeira dificuldade é conseguir material para estudar em casa. Ter ou não ter um crânio? Isso é uma questão importante para os alunos. E a resposta é uma só. Todos eles querem ter o seu próprio crânio para estudar. O problema é que não existe comércio legal, nem caveiras à venda. É aí que entra um mercado clandestino, feito no fundo do cemitério. Eu consegui ir com um amigo meu que pegou no cemitério. Tem que dar um dinheiro, né, para o coveiro, para ele arrumar para você. Os cemitérios não podem vender nem doar qualquer tipo de osso. É proibido. Mas na prática, há até um comércio nos cemitérios. Isso aqui é o que? É um crânio, né? Nós percorremos dois cemitérios do rio, à procura de ossos, caveiras e dentes para comprar. No cemitério de Inhaúma, o negócio foi acertado logo na porta. Os dois crânios eu posso fazer para o senhor por cem. Fechado. E o senhor vai passar comigo lá fora, o senhor nem aqui dentro vai entrar. No dia seguinte, o despachante do cemitério, conhecido como Alvinho, trouxe as duas caveiras pedidas. Deixa eu ver por baixo. Vira aí por baixo. Aqui tem os outros. Todos os. E o outro? Agora tu vê o outro. Esse aqui é mais recente que o outro. É? É. Depois, ele aceitou outra encomenda. Mais quatro, eu vou arrumar para você para quarta-feira. Pagamos e deixamos para apanhar tudo depois. 90, 100. E é recente ainda. 100 reais. Mas era o cemitério do Caju, o maior da América Latina, que funciona também o maior comércio de ossos. Aqui é tudo feito dentro do próprio cemitério. Um funcionário adverte que o comprador não deve vir de roupa branca, para a administração não desconfiar. Se vocês virem de frio, assim, fica difícil de fazer alguma coisa para vocês aí. O coveiro da Santa Casa nos leva ao forno incinerador. São imagens impressionantes. Ele separa os crânios e oferece para vender. São restos mortais que deveriam ser incinerados após a exumação. Mas se transforma em mercadoria com preço. 50 reais o crânio. No dia seguinte, voltamos para fechar o negócio. O mesmo coveiro oferece um outro crânio, que retira de dentro de uma sepultura. Mas nós queremos conversar com o homem que controla esse comércio macabro. Gatão é o único que tem dentes em quantidade para vender. É o mercado mais lucrativo, porque os estudantes de odontologia e até dentistas compram muito para estudos e experiências. Apareceu 5, mas levaram 160 dentes. Esse e tudo aí, 200 reais. 200 reais. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nenhum dente aí. Levei 3 dias arrancando com alicate. Pagamos e também combinamos pegar depois. Como chefe do forno crematório, Gatão tem acesso livre aos ossos. Mas na frente da nossa câmera, ele nega tudo. Sabe como é que funciona esse esquema de comprar ossos e caveiras e dentes aqui no cemitério? O meu trabalho, a vez sobre algum dente, eu tiro. Só isso. Aí o senhor vende ou cede para os estudantes? Não, eu cedo. Agora o cara quiser me dar uma grana, tudo bem. O comércio de ossos é crime, que pode dar até 3 anos de prisão. A Santa Casa descobrir qualquer irregularidade desse tipo, o funcionário será admitido imediatamente. Os juristas dizem que a lei de doação de órgãos já permite que os ossos sejam usados para fins científicos. Desde que a família autorize ou então haja uma ordem da justiça. Mas não pode haver comércio.